Música Quinta-feira, meia-noite A gente tá com você, gente carioca, invadindo a sua casa Com o maior amor, fazendo um programa pra você Fique com a gente, porque aqui tem cultura Quinta-feiras à noite, meia-noite, no canal 14 da NET Não durma sem mim Copiei do Jô Você tá assistindo Gente Carioca Continue plugado na gente Esse é meu rio De Vila Isabel, Niterói, Madureira Esse é meu rio Bom dia, boa tarde, boa noite, minha gente Gente carioca entrando no ar Sempre às quintas-feiras, à meia-noite, no canal 14 da NET E hoje, nesse espaço popular Espaço Rio de Janeiro, que é uma feira Uma feira aqui da Praça General Osório E já começando com o Tim Maia, o grande musical Com o ator agora Danilo de Moura Cida Moraes esteve lá Esse é meu rio Gente carioca invade hoje os bastidores do NET Rio Gente, que espetáculo, que musical Eu tô assim, inebriada Eu acho que eu vi o Tim Maia Eu acho não, eu tenho certeza que eu tô aqui Percebendo e sentindo o Tim Maia Em todos os poros E todo mundo que acabou de De ver esse musical maravilhoso Sente, respira E percebe que o Tim Maia está aqui E Cida Moraes invade hoje Eu não sei se o Camarim é do Danilo Ou se o Camarim é do Tim Maia Eu acho que é do Tim Maia E Cida invade Ui, vale tudo Vale o que puder Ui, ai meu Deus Vale o que Ai, só não vale dançar homem com homem Ou vale Gente, ai eu tô diante Gente, é o Danilo ou é o Tim Maia? Depende do momento, meu querido O que você quer nesse momento? Quer um Danilo ou quer um Tim Maia? Tô aqui pra te favorecer Gente, mas é muito parecido, né Danilo? É um trabalho que é bem bacana Deixa eu levantar aqui Pra gente poder ficar no mesmo plano Porque tá tão bonito, né? Mostrar a roupa na colorida Cara, fazer Tim Maia tem sido pra mim Um trabalho sensacional É impressionante como Cada dia a gente descobre alguma coisa Dele mesmo, né? Tipo, é uma sensação que vem Cada dia diferente Tem sido muito bacana Amei falar, você assistiu, você gostou? Olha, eu sou suspeita Porque eu sou fã Dos dois Do Tiago Abravanel E agora do Danilo Porque eu tô aqui em dúvida Eu fiquei percebendo Vocês têm uma diferença No sentido de que O espetáculo Você tem um dom especial E leva de uma maneira E o Tiago leva de uma outra maneira Obviamente, são duas pessoas E é gostoso assistir com os dois Eu tô assim Mebreada, assim, tô louca Eu tô assim Ai, meu Deus Os dois Tim Maias baixaram Na verdade O que a gente tem Esse segredo nosso É o quê? É um puta de um enredo Com uma puta personagem Com uma puta direção Com um puta repertório E aí a gente só não pode fazer Nosso trabalho é mal feito Porque, de fato Eu acho que O segredo do sucesso Do Tim Maia aqui É uma junção de coisas E que Independente que ele esteja fazendo O Tim Maia A peça em si O contexto É muito maior que isso É muito gostoso A gente tá vivendo Um musical De tanto sucesso, né? Que tá sempre de casa cheia Graças a Deus E tá sempre disputando Com grandes produções Que são importadas E a gente vê um musical Que já tá quase dois anos Em cartaz Com sucesso de público De bilheteria E é brasileiro Isso não tem preço E o mais legal de tudo Poxa, a gente já tinha Um Tim Maia Que era o Tiago Que foi voar Os voos dele Que ele merece Ele é um puta de um artista Acharam agora Um outro Tim Maia Aí eu me pergunto Peraí Quantas pessoas mais São aptas a fazer Tim Maia No Brasil? O Brasil é um país Muito rico de artistas De talentos Que a gente nem imagina A gente Se a gente sair caçando Aqui em cada cidadezinha A gente vai achar Vários Tim Maias Várias pessoas que estão aptas A fazer O pessoal sorrir O pessoal cantar E eu acho que isso É ponto pro Brasil Graças a Deus Eu acho que Primeiro A gente tem que ter espaço Incentiva a lei da cultura, né? Sim, sim É Se houvesse um pouquinho mais Vai saber quanto mais A gente podia achar por aí É que ainda A gente tá num caminho Que tá engatinhando Mas tá muito bacana Eu acho legal O crescimento Teatro musical no Brasil Virou uma indústria mesmo Virou uma grande empresa Que emprega muita gente A gente tem peças Tem o que? Cinco peças Seis peças Em cartaz Coisa que o tempo atrás Era absurdo E são seis peças Com trinta pessoas No elenco Entregando mais atores Aí vem mais a técnica Aí vem mais o nego do som O nego da luz Graças a Deus A gente tá tendo Uma mão de gelo especializada Pra isso Estamos crescendo Cada vez mais E que venha mais Musicais brasileiros Não é não? Agora Danilo Você percebe o seguinte O cenário É um cenário simples Simples de tudo Vamos nos detalhes É um cenário simples Aí você vê grandes espetáculos Lindíssimos E esse espetáculo Vai no coração do público Você percebe que Cada ator Cada cantor Que tá hoje aqui Tem um espaço Sim Isso é importante No musical, né? Mas hoje Hoje eu percebo Eu vou a vários teatros Vários espetáculos Mas esse espetáculo É Essencialmente Ele dá chance A todos Eu percebi Que todos tiveram Um momento Eu tô errado? Palmas para João Fonseca O nosso diretor João Adoro esse cara Esse cara é genial Ele amarra tudo De maneira tão Tão graciosa Tão genial Tão gostosa E onde todo mundo canta Você não sai falando Tipo Ah O Danilo É incrível Não Você sai falando Puta Tem a Aline Que é aquela janete Ai tem o Pedrão Aquele vozeirão Aquela que faz a mãe Ai Roberto Carlos Ai não sei quem Ai não sei quem lá Graças a Deus A gente tem um espaço Para todo mundo Porque é um jogo coletivo Tiago é uma brincadeira Tiago Teatro é uma brincadeira coletiva Que bom que todo mundo Pode brincar E todo mundo pode ter esse espaço E agora Mais uma coisa que eu observei Parece que você está em transe Quando você está no palco Isso acontece? Me conta Qual é essa sensação? Que eu sempre tive vontade De perguntar isso para você Olha É que tem dias E tem dias Hoje por exemplo Eu achei Em algumas cenas Percebi em algumas cenas Que você não era você É eu falei isso Com a minha mulher Minha mulher não Desculpa A diretora da peça Que é minha mulher Eu falei Nossa amorzinho Tinha uma cena lá Que aconteceu um negócio esquisito Ela aconteceu Eu falei Eu senti a presença de outra Eu não vou falar quem era Eu senti um negócio esquisito mesmo Bacana Aí bate um Quente aqui Também a gente está mexendo Com muitas figuras A gente está mexendo Diretamente com ele Com o Tim Ele deve estar rodeado Aqui Se o Biel está até aqui Ou de repente ele já está aqui A gente nem sabe Não, mas com certeza E você para fazer o espetáculo Você teve que engordar um pouco? Engordei 25 quilos E eu estava num momento Tipo Eu vou chegar nos meus 30 Trintão delícia Era o meu projeto Comprei uma bike Andava para lá Andava para cá Andava para lá Aí já não podia mais ser Quando eu passei Me ligaram Eu falei Danilão Olha Pode comer mais lasanha Pode tomar mais cerveja Porque agora Você vai fazer Tim Eu falei Ah que maravilha Tirei o pé do freio Vamos embora Vamos embora Vamos engordar Tem alguma cena assim Especial que você Se identifique mais Cantando? Eu acho que Real Confesso Real Confesso é uma música Que eu gosto muito de cantar Ela é muito Muito pegadeira Venho lhe dizer Se algo andou errado Eu fui o culpado Rogo teu perdão Venho lhe seguir Lhe pedir desculpas Foi por minha culpa A separação E por aí vai Eu só tenho que agradecer E te desejar muito sucesso Você, Thiago E toda a equipe E todos vocês Porque a arte Eu acho que conspira a teu favor E a todos nós brasileiros Que temos que estar Sempre seduzidos por ela Porque a gente carioca mostra Que a arte é sedução E harmonia Pedro Sim Começa com o pai De Tim Maia Pedro Vamos contando pra eles Como é que é fazer esse espetáculo Com esse elenco maravilhoso? Um grande prazer E muito divertido É um dos melhores espetáculos Da minha vida No sentido Do bastidor Da seleção do elenco São todos muito Fantásticos artistas E fantásticos E queridos amigos Agora uma curiosidade minha Cida Que voz, hein? Me conta O que você faz Essa voz Essa preparação dessa voz Quando eu nasci Veio um anjo safado E falou Vai cantar, garoto Aí eu fui E você é ator Você canta também? A minha formação é de músico Cantor Fui formado pela Unirio e tal E eu sou um ator de palco Perdoem-me os atores Eu sou um cantor que atua Qual a cena que mais te marcou Pra você Pra você que você se identifica Mais com a música do Tim Maia Eu acho que é o Epílogo É a última lá Que o Tim tá se despedindo Eu acho que é a que mais me sensibiliza Você pode dar uma canjinha Você pode dar uma canjinha? Eu sei que você tá cansado Só um peracinho Toda vez que eu olho Toda vez que eu chamo É isso, Lilian? Toda vez que eu penso Em lidar Gente, arrepiou Voltando pra Lilian Agora que eu tô Pegar a Lilian de jeito Porque o telefone celular dela Não para, gente Olha, galera de casa Eu vou te falar Esse Tim Maia dá o que falar Ele não vai nos shows Quer dizer, não ia, né? E Lilian comprova isso Porque a mulher dele me conta Tim Maia era difícil, né? Muito difícil, né? O relacionamento dele com a Janete Era uma loucura Era uma briga Um amor Uma paixão Um ódio E tem uma No audiobook dele Uma parte que ela Tá com o olho roxo Braço Engessado Machucada Foi da parte E no dia seguinte Eles fizeram as pazes E Tirou a queixa Do Tim Maia Era assim o relacionamento deles Era uma loucura, né? Um amor bandido, né? Nossa E essa peça É muito visceral, né? É uma peça que não dá pra você fazer Ai, tô cansado Vou fazer meia boca hoje Não dá Não dá Você tem que se jogar E assim É muito cansativo Mas no final É tão gratificante Ver o público pulando Se divertindo E participando com a gente Que é bem difícil De fazer meia boca Apesar do cansaço Quando a gente chega E o público começa com a gente A gente esquece o cansaço Sabe uma coisa de não sou moto Uma coisa meio maluca assim Ai Eu adoro Nelson Mota Adoro Roberto Carlos Eu adoro todo mundo Então eu não sei porque Tem uma coisa em comum Por que que eu tô falando isso? Você pode explicar Para os nossos telespectadores Por que que eu tô falando isso? Olha Provavelmente porque você acabou De assistir o espetáculo Do Tim Maia E eu faço o personagem Do Roberto Carlos E do Nelson Mota E você Como é que ia fazer Esses personagens também De grande peso, né? Para começar É uma honra É um prazer Porque eles ajudam A contar Grande parte Da história do Tim Maia O Nelson Mota Até porque ele relatou Toda essa história No livro dele E o Nelson Mota Fez parte De grande Fez parte De grande parte É bom, né? Mas ele participou De uma parte grande Da vida do Tim Maia E da arte do Tim Maia E o Roberto Carlos Foi um dos primeiros Parceiros Eu vou chamar assim Que o Tim Maia Teve lá na adolescência Com os Sputniks Então eram adolescentes Na Tijuca Que se juntaram Numa banda Então São dois personagens Importantes Na vida do Tim Maia Para ajudar A contar Essa história Aí, gente A gente carioca Informa Forma E dá informação também Sobre o Seft Ok? Esse é meu rio E dá informação também